Vamos falar de Capitólio agora. A professora e escritora capitolina Neilma Arantes Alves lançou o livro de poesias com o título Tecendo Poemas. São 32 poesias sobre fatos históricos e familiares. Acompanhe na reportagem com Simone Oliveira. A professora e escritora capitolina Neilma Arantes Alves lançou o livro Tecendo Poemas. Uma coletânea com 32 poesias sobre temas históricos, vivência familiar, valores culturais. Todas regadas com muito sentimento e nostalgia, explica a autora. Quando eu estou em concentração, eu sou movida por uma inspiração profunda. E as palavras vão fluindo de uma maneira simples, de uma maneira natural e eu vou contando os versos. E eu descrito sobre conhecimentos históricos, conhecimentos sociais, sobre vivência familiar, sobre valores culturais e assim com os olhos nostálgicos, eu expresso os sentimentos que me cercam. Em uma das poesias, a Neilma resgatou um fato histórico do início da década de 60, quando o Rio Piuí teve o curso alterado. Na década de 60, o Rio Piuí, ele passava por esse local aqui onde estamos. Ele vinha e ele desaguava no Rio Grande. E com a construção da usina hidroelétrica de Furnas e, consequentemente, do DIC, ele foi impedido de continuar o seu curso. Ele volta. Aí é o famoso rio que corre para trás. Então, foi construído um canal lá no Pântano e o rio voltou, percorrendo por esse canal. Ele cai em alguns afluentes e, dos afluentes, ele deságua no Rio São Francisco. Então, ele mudou completamente o seu curso. Eu escrevi um poema que se chama O Novo Curso. É para resgatar essa história que está bem esquecida. Ela explica que esse poema é uma homenagem à população de Capitólio e de Piuí. Essa represa do Rio Piuí, que banha Capitólio, para mim, é uma homenagem feita pelas duas cidades, vizinhas, co-irmãs, que colaboram uma com a outra. Capitólio usando o comércio de Piuí, a área hospitalar, Piuí desfrutando das maravilhas do nosso turismo. Para mim, é como se essas duas cidades estivessem se abraçando. E esse acontecimento histórico, que mexeu com as duas cidades, foi transformado em versos, estrofes e rimas, com o título Novo Curso. Como pode um rio fluente, vindo de uma bela nascente, com sua água corrente, o seu trajeto mudar? Uma barragem impediu o seu curso regular. Represado, volta gentil, tentando se renovar. Foi construído um canal, envolvendo o rio imponente. Trilhar um novo destino, caminho novo latente. Desaguava no rio grande, cor azul fluxo a brilhar. Com sua mudança de curso, no velho Chico foi morar. Esse rio traz lembrança às pessoas da região. Nele nadavam e pescavam, tempo bom, muita emoção. Por séculos, aqui ele andou, agora dorme solene. Porém, sua herança ficou uma linda lagoa perene. Deslumbrante rio Piuí, com sua água vertente, embelezando a paisagem e o turismo florescente. O livro Tecendo Poemas pode ser adquirido na Capitarte, centro de atendimento ao turista, na entrada de Capitólio, por 25 reais.